Artrite refere-se a um grupo de doenças que envolvem a inflamação das articulações. Existem diferentes tipos de artrite, e cada um pode ter causas distintas. Vou abordar brevemente duas das formas mais comuns, a osteoartrite e a artrite reumatoide. Osteoartrite Desgaste das articulações A osteoartrite é frequentemente associada ao envelhecimento e ao desgaste natural das articulações ao longo do tempo. Lesões articulares Lesões articulares anteriores Como fraturas ou outras lesões traumáticas, podem aumentar o risco de desenvolver osteoartrite em algumas pessoas. Obesidade O excesso de peso também é um fator de risco, pois coloca pressão adicional nas articulações, especialmente nas dos joelhos. Quadris e coluna vertebral Artrite reumatoide Autoimunidade A artrite reumatoide é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca erroneamente as próprias articulações. Fatores genéticos Fatores genéticos A predisposição genética pode aumentar a probabilidade de desenvolver artrite reumatoide. Se houver casos na família, o risco pode ser maior. Fatores ambientais Alguns fatores ambientais Alguns fatores ambientais, como infecções, podem desencadear a resposta autoimune em pessoas geneticamente suscetíveis. Outras formas de artrite Existem muitas outras formas de artrite, cada uma com suas próprias causas específicas. Por exemplo, a artrite psoriásica está associada à psoríase e a artrite séptica pode ser causada por uma infecção nas articulações. É importante notar que a artrite pode começar de forma gradual, com sintomas como dor, rigidez e inflamação nas articulações. O diagnóstico e o tratamento precoce são essenciais para gerenciar a artrite de maneira eficaz. Se alguém suspeitar que está enfrentando sintomas de artrite, é aconselhável procurar orientação médica para uma avaliação adequada.